Olá galera do portal High Speed Brasil, estamos em Interlagos, sábado de muito sol para acompanhar a quinta etapa da temporada de 2018 da Sprint Race, Race of Champions ou a Corrida dos Campeões. Cada carro terá de dois a três pilotos e serão três disputas no Inter desse dia. Os melhores momentos e os principais personagens de hoje você confere a partir de agora, aqui no portal High Speed Brasil. Diego Ramos vence a Corrida de Abertura da Race of Champions. Diego Ramos que divide o carro 113, ganhou e deu um importante passo no campeonato, além de deixar seu convidado Denis Dirani à frente no grid para a largada da segunda bateria, a Race of the Champions da Sprint Race Brasil. Na manhã deste sábado, ele venceu a primeira corrida da quinta etapa da temporada disputada em Interlagos e marcou sua terceira vitória na categoria. O piloto do carro 113 estabeleceu o melhor tempo em 18 minutos 41 segundos 537 milésimos em nove voltas. Na segunda posição ficou o Gerson Campos, número 82, que fez a melhor volta em 1 minuto 54, 197. Para a segunda corrida tem como convidado o João Rosati. Foi uma corrida sensacional de arrepiar e foi estabelecida uma batalha pela vitória desde a primeira volta entre os primeiros colocados do grid. Entre os carros da GP, o vencedor foi o estreante Vinícius Koeng, que recebeu o Guilherme Salas como convidado. Galera, estamos aqui com o Diego Ramos, vencedor da primeira corrida da categoria Pro da Sprint. Pro e geral, Diego. Uma disputa muito forte com o Gerson. Queria que você falasse dessa disputa, alguns toques na corrida, mas aí o primeiro lugar no final. Dos primeiros... posso falar, a primeira batalha do final de semana. Sim, foi uma corrida muito difícil, nunca tinha disputado assim, desde a largada até a última volta. Na corrida teve uns toques mais de corrida, mas graças a Deus na última volta consegui assumir liderança e vencer a prova, levar a Academia Shell Race no lugar mais alto do pódio. E é isso aí, agora vou focar na última corrida, porque é a segunda corrida que eu vou fazer o meu parceiro, Denis Girani. Vamos ver o que ele consegue fazer. Espero que ele consiga um pódiozinho aí pra ajudar na soma dos pontos do campeonato. Mas é isso aí. Tratando rapidamente aqui de um campeonato, a gente viu pilotos muito juntos, GP e Pro, não tem muita diferença. Como é que você resume a Sprint Race hoje? É uma categoria pra quem vem do kart, uma categoria de base, muito boa pra quem quer aprender em carro de turismo. Uma categoria bem igual, onde todo mundo anda lá, um colado no outro, tem bastante vácuo. Então você abre dois carros do cara, ele consegue pegar o vácuo e nessa você não consegue abrir. Então até que vocês viram na corrida, eu e o Gerson brigando do começo ao fim, é uma corrida espetacular. Diego Ramos, vencedor da primeira corrida da Sprint aqui no Portal High Speed Brasil. Galera, estamos aqui com o Vinícius Kwonk, vencedor da primeira corrida na categoria GP da Sprint. Vinícius, uma batalha que não foi fácil, veio galgando posições. Eu queria que você falasse do seu final, do seu desempenho, dessa sua vitória aqui em Interlagos. Foi muito boa a corrida. Na largada eu tive problemas, o pessoal passou por mim e teve três caras que rodou na minha frente. Então foi difícil de passar esse pessoal, que rodava toda hora. E aí depois de três voltas eu consegui manter um ritmo muito bom e consegui passar a galera. Consegui chegar em sétimo na geral e primeiro na GP. E agora, como é que é deixar a responsabilidade agora pro Guilherme Salas, seu companheiro de carro. Por falar no Guilherme Salas, ele tá aqui olhando você dando entrevista agora. Qual que é a responsabilidade pra ele agora? Não só pra ele, pra você também que não tem mais uma, são três corridas hoje. Bom, ele vai com certeza subir o pelotão, vai conseguir chegar entre os três, porque ele tá muito rápido. Ele tomou um décimo só na tomada de ontem, então ele tá muito competitivo. Ele é um piloto muito experiente também, já foi campeão da categoria, então confio nele totalmente. Vinícius Kong, aqui no portal High Speed Brasil, vencedor da primeira corrida da GP. Em disputa espetacular, João Rosati fatura a Sprint Race of Champions. A Race of Champions prova em que os titulares trazem seus pilotos convidados com título em outras categorias nacionais e internacionais. Provou que seu formato, aliado à qualidade das estrelas presentes no grid, é um sucesso. A corrida realizada no último sábado, teve um show de pilotagem, adrenalina, emoção. Tudo que o fã do automobilismo espera de uma competição. O sol brilhou em Interlagos e garantiu um dia agradável. Mais quente foi a corrida desde a largada. Denis Girani, que liderava o grid, não segurou o ímpeto de João Rosati. E Valdeno Brito, que travava uma acirrada disputa em troca de posições nas primeiras voltas. Mas Rosati, dali em diante, dominou a corrida. E após a bandeirada, levou a máquina 82 à frente do pódio para receber o troféu de campeão da Race of the Champions 2018. Outro destaque na corrida dos campeões foi Guilherme Salas, convidado de Vinícius Kong, que largou da sétima posição e fez brilhantes ultrapassagens. Em escalada do pilotão, fechando a prova na segunda colocação. Na terceira posição ficou o Júlio Campos, que esteve no comando do carro 13 de Rafa Campos, seu primo. Assim como eu tinha falado para o meu coach, meu preparador pequeno, a gente tinha combinado de eu simplesmente esquecer os nomes que estavam pilotando os carros e lembrar dos números, porque isso me ajuda muito com a questão de pressão. Sempre agi muito bem sob pressão, mas a gente falou, pô, eu sou um cara que ainda não é tão conhecido, mas não significa que eu não posso te bater de igual. Treinei muito, me esforcei muito para chegar aqui e dar esse resultado e consegui, graças a Deus. A corrida que encerra a etapa da Sprint Race of the Champions. A terceira corrida da quinta etapa da edição, realizada no último sábado, teve largada noturna com duração de 18 minutos no circuito de Interlagos. Diego Ramos garantiu sua segunda vitória no dia e quarta consecutiva a bordo do carro 113. Diego Ramos trocou experiência na divisão do carro com Denis Girani durante a segunda etapa da Sprint Race of the Champions. Podem dizer que é a sorte de principiante, mas a verdade é que Vinicius Kong guiou muito e garantiu a vitória na categoria pró. A próxima etapa da Sprint Race acontecerá no Velocita, que é a Gas Drives Racing. No próximo dia 14 de outubro, essa foi a Sprint Race em Interlagos. Galera, estamos aqui com o Rafa Campos. Bom, vocês perceberam que a luminosidade mudou e vou falar para vocês que a temperatura também. Rafa, pódios. Um final de semana bem divertido, para não falar disputado na Sprint Race aqui na capital. Sim, foi bem legal, foi bem divertido correr com o meu primo de novo nesse final de semana. Aprendi bastante com ele de novo. A disputa contra o Gerson está bem disputada, a gente está lá. Esse final de semana ele fez melhor e conseguiu recuperar uns pontinhos, mas eu ainda estou liderando. Então, agora é pensar para velocitar e tentar continuar essa liderança até o final do ano. Então, foi um fim de semana muito bom. Pôlei, primeira corrida vitória, segunda corrida vitória. E na corrida do Race Champions, o Guilherme Thiago largou de sétimo e chegou em segundo. Então, não poderia ser melhor. Depois de muitas emoções, a Sprint Race encerrou a sua quarta etapa na temporada de 2018 aqui em Interlagos. A corrida dos campeões teve três disputas. E o destaque ficou pela conta da dupla Guilherme Salas e Vinícius Kuong, que conquistaram três vitórias na categoria GP. Já na categoria Pro, o destaque ficou pela dupla Denis Girani e Diego Ramos, que conquistaram duas vitórias. A próxima etapa da Sprint Race será realizada nos dias 13 e 14 de outubro, no Autódromo de Velocitar, no interior da capital paulista. São Paulo, Matheus Furlan, para o portal High Speed Brasil. Tem vontade de participar de um campeonato de kart? Seu sonho é disputar posições em alta velocidade. Sua chance é agora com a Torx Race. A Torx possui três campeonatos, o Armap Challenge Royale. Na hora da sua inscrição, fale que recebeu a promoção do portal High Speed Brasil e ganhe 50% de desconto na taxa de inscrição e uma camiseta da Torx Race. Não deixe para depois e venha fazer amigos em alta velocidade. Mais informações? 11 94 138 6747 E-mail contato arroba torgs.com.br E www.torgs.com.br É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo Sou caipira, fira, fora nossa Senhora de Aparecida E reina minha L200 Triton Sport Tradição e tecnologia Andou, comprou Fórmula V Essa é a verdadeira categoria escola brasileira Dando toda a base para nossos pilotos Poderem fazer voos mais altos Um corpo técnico cheveado por Wilson Fittipaldi Vem aprender e fazer parte dessa família Informações é Para saber mais sobre a Fórmula V Acesse www.fvee.com.br Acesse www.fvee.com.br Acesse www.fvee.com.br sprint race, você quer correr numa categoria nacional com equipe única, carros iguais todos os últimos modelos, câmbio sequencial, motor V6 vem andar na sprint race entre em contato pelo site e fale com o Thiago Marques na sprint race Música 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 Música